Três homens foram presos, eles são suspeitos de furtar vários comércios. O trinho já tinha passagem pela polícia e quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Marcela. A quadrilha agia desde 2016. A Luísio Marques Gomes, conhecido como Imperador, Daniel dos Santos Bezerra e Heldo Pinheiro de Araújo. Eles foram presos por envolvimento em furtos a estabelecimentos comerciais na cidade. Em um dos delitos praticados pelos infratores, foram furtados R$ 83 mil de uma loja na Avenida de Jamabatista. Nenhuma das empresas foram R$ 83 mil, mas em locais diferentes. No primeiro furto foram R$ 35 mil e no segundo R$ 28 mil, salvo me engano. O bando alugava residências próximas aos alvos comerciais e durante a noite entravam no lugar e cometiam um crime. Eles alugavam residências próximas aos estabelecimentos comerciais no intuito de durante a madrugada conseguir arrombar essas paredes e adentrar sem que ninguém ouvisse nenhum barulho. A polícia ainda procura por mais um envolvido. O trio foi indiciado por furto qualificado e associação criminosa. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. E a polícia efetuou várias prisões hoje aqui na capital, entre elas a de um pistoleiro investigado por mais de 10 homicídios. Alexandre Alves da Silva, de 22 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil. Temos feito constantes ações com a Delegacia de Homicídios, para que a gente possa retirar de circulação os homicídios, aqueles que estão envolvidos nessa disputa territorial por tráfico de drogas por bocadas. O homem é apontado por participação em pelo menos 11 execuções. Esse grupo era muito atuante em homicídios na área ali do São Jorge e Vila da Prata. Para a polícia, todas as mortes estão relacionadas ao tráfico de drogas. Conseguimos informações e temos testemunhos de pessoas de dentro da facção deles, né? Seja por vários motivos, né? Até porque querer vê-los presos para assumir o seu lugar, os mais diversos motivos, né? Alexandre é apontado como o braço direito do traficante Alexandre Oliveira dos Santos, o Sandrinho, preso no início de fevereiro. Em Nova Orada, a zona centro-oeste, um casal foi preso com 35 quilos de drogas dos tipos de maconha e cocaína, avaliados em 250 mil reais. Mariane Gomes, do nascimento, de 28 anos, e Josiel Alves de Oliveira, de 26, foram presos na casa deles. Eles foram flagranteados por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e vão ser encaminhados agora para audiência de custódia. A Polícia Civil apresentou uma quadrilha especializada em fornecer documentos de identidade falsos para fraude e empréstimos bancários. Benedita Lúcio de Lima, de 48 anos, Francilene Firmino, de 28, Plácido Otávio, de 32, e Ronaldo Zagari, de 46, foram presos em flagrante no centro da capital, quando tentavam aplicar um golpe em uma agência bancária. Uma das pessoas que foram presos se passava por corretora, ia até o local, deixava todo pronto o contrato e chamava essa laranja para ir assinar. Então eles conseguiam aí fazer, os golpes eram de 30 mil reais, de 40 mil reais, e a vítima, no caso, eram as instituições financeiras. A polícia chegou até o grupo depois de denúncias anônimas. Entre os suspeitos havia dois ex-servidores do Instituto de Identificação da Polícia Civil. Na hora da abordagem, lá na agência onde estava sendo feito o empréstimo, tinham acabado de assinar o contrato de empréstimo, pedimos a identificação e em revista, a dona Socorro estava portando duas cédulas de identidade, uma verdadeira e falsa, um momento que foi dada a voz de prisão inicial. O grupo foi indiciado por estelionato tentado e organização criminosa. E os rodoviários que haviam anunciado para amanhã uma nova paralisação resolveram adiar o protesto, depois de uma decisão da Justiça, exigindo que eles mantenham os ônibus nas ruas. Mas o sindicato disse que vai parar em data ainda não definida. As justificativas para a greve são salários atrasados e falta do repasse do dissídio coletivo. Só este ano, a categoria já paralisou as atividades seis vezes. Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-mulher com 24 facadas. O motivo seria a guarda do filho deles, um menino de cinco anos. Francinildo Ferreira de Araújo foi preso no início da tarde desta quarta-feira. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa a facadas. O crime foi no dia 29 de dezembro do ano passado. O crime aconteceu feminicídio tentado, aconteceu no dia 29 de dezembro de 2017. Eu estava de férias, inclusive tomei conhecimento do crime no dia 15 de janeiro. E eu soube que a vítima tinha acabado de sair do Platão Araújo, onde ela ficou internada por vários dias. De acordo com a polícia, Francinildo tinha marcado um encontro com a ex-esposa em uma via pública aqui no bairro de Santa Eteuvina. Tudo para decidir o futuro do filho. Foi aí que surgiu uma discussão motivada por ciúmes e a guarda da criança. O homem desferiu 24 facadas contra a mulher. Ele estava descontente com o casamento que já tinha finalizado, mas ele não aceitava, ele queria reatar o relacionamento. E ele simplesmente puxou a faca da cintura e deu 24 facadas na Síria. Ela foi encaminhada para o Platão Araújo pelo SAMU e está viva porque Deus quis. Logo depois do crime, o homem ficou com o filho em um kitnet no Petrópolis, lugar onde foi preso. A criança, um menino de 5 anos, estava há dias sem se alimentar. Francinildo já tem passagem pela polícia por três homicídios. Um deles em Coari, município do interior do estado. Ele vai responder por feminicídio tentado. No próximo bloco, os nossos repórteres mostram ao vivo os preparativos para o duelo entre Manaus e Rio Branco na Arena da Amazônia. E na semana dedicada às mulheres, a gente mostra o interesse delas pela direção de veículos. Depois do intervalo. E na semana dedicada às mulheres, a gente mostra o interesse delas pela direção de veículos.